Vamos embora agora, né, de moda também, agora pra o inverno, quem tava me pedindo muito, encontrei agora na Camille Modas, super legal, minha gente, eu gostei demais da mercadoria deles, são tão bonitas, eu vou mostrar pra vocês, esse é o contato que eu já tô deixando, né, esse aqui é o numerozinho, tem o Instagram dele e tem o endereço também, tá bom, na quadra Rua 3, Banco 394 e 397, tá, aqui na Feira da Fundac, eu vou mostrar pra vocês os modelos que ele tem, vê que legal, apenas 35 reais, pessoal, vê que legal que tá esse, bem bonito, né, é um tecido, deixa eu ver se é franelado por dentro, é franelado por dentro, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, É franeladozinho, tá, não sei se vocês veem, mas é franelado sim, esse tá apenas 35 reais, pessoal, vê como tá bonito, lindo, né, tem um elásticozinho embaixo, né, tem um elástico embaixo também nas pernas, e ele disse também que tem esse modelinho aqui, com a manga comprida, tá bom, então vocês podem pedir a ele, ele só não tem aqui no momento no banco, mas vocês podem pedir a ele que eles tem também esse modelinho aqui, com a manga comprida, eu vou mostrar pra vocês mais modelinho, esse também é 35, tá bom, aí tem aquele modelinho aqui de short, ó, com um croppedzinho por 25 reais, ó, amigo, que tamanho que veste? Até o 46, né, ele veste até um 46, tá, esse aqui também, eu acredito, porque o manequim é bem grande, né, Esse aqui veste até que tamanho? Tamanho? Tamanho G, ele veste até o quê? Um 44? 44, né, esse até um 44, tá, pessoal? Esse vestidinho aqui tá de quanto, amigo? 40 reais. 40, né? 40 reais. Tem esse aqui, ó, que também tá bem bonito, né, esse aqui também tá de 35 reais, 35, esse daqui é de 30 reais, pessoal, que é o de short, tá bom? O de calça sai a 35 e o de short sai a 30 reais. O senhor vende também só a calça é? É quanto? Quanto? 20 reais somente a calça, tá bom? Tem outras cores? Tem outras cores. Esse conjunto tá aqui, amigo, sai por quanto? 35, né? Pessoal, eles, esses tecidos, é um tecido, é crepe, viu? Não é crepe, né, amigo? Esse é um tecido crepe, né, então ele estica, tem elasticidade. Ô, amigo, esse daqui tá quanto esse conjuntinho aqui? 30 reais. 30 reais também, né? Moletom. Moletom, todos esses dois, amigo. Esse aqui e aquele ali também é moletom, tá? Bem legal, né? Esses aqui são de quanto, amigo? Esses vestidinhos? 20 reais, né? Esses aqui são 20 reais, ó. Aí tem uns modelinhos diferentes, né, com um detalhezinho na gola, ó. 20 reais. Tem ele assim de mangas compridas, que esse dá pra moda evangélica também, né? Quem tava procurando moda evangélica, ó. Eles são uns vestidos mais assim, mais simples, porém fica bem bonito um vestido no corpo, tá bom? Ó, esse daqui, ó. Esse tecido é o qual, amiga? Você sabe dizer? É o canelado. O canelado? O canelado, né? Pessoal, mas é um canelado tipo um algodão, viu? Não é um canelado tipo uns que eu já vi, não. É um canelado mais como fosse um algodão. Oi? É um canelado especial. Canelado especial, né? Pessoal, eles ficam aqui na quadra A, tá certo? Essa aqui é a rua. Rua 23, tá bom? Aí vocês podem vir, fica bem pertinho aqui também do açaí, né? Tem uma tacada, um açaí vocês descem, seguem nessa rua aqui, na rua 3, que vocês vão encontrar o banco dele aqui na quadra A, tá bom? Ele tá fazendo mais opção, pessoal. Todas semanas ele envia, tá bom? Então, ele tem, quer dizer, ele tem modelos diferentes, né? Todas semanas ele faz novos modelos. Então, eles enviam a excursão pra vocês a partir de 20 peças, se for no correio, e 15 peças se for excursão, tá certo? Então, vocês veem com ele direitinho que fica melhor, se vai enviar por correio, se vai enviar por excursão, que ele vai enviar tudo direitinho pra vocês. Esse aqui tá de quanto, amigo? 35, né? Esse aqui vai ser um tamanho bem grande, viu? Eu acho ele bem grandinho. Então, aí. Mais modinha inverno aqui pra vocês, agora no infantil, tá bom? Na Letícia, moda infantil. Esse é o numerozinho pra contato. Minha gente, encontrei cada fofura agora. Vocês não estão entendendo. Olha o numerozinho aí pra contato. 992464785. E tem o outro debaixo. É aqui na quadra A, rua 3, os bancos 398, 399. Vê só, aqui bem pertinho do açaí, né? O açaí eu sempre mostro porque é um ponto de referência, pessoal, pra quem vem pra Caruaru, né? Então, eles trabalham, pessoal, com moletom. Vê que legal. Tem vários moletom. Tem com esses nomes, né? Tem também com desenho. Então, eles trabalham da numeração, do 1 até o 8, tá? Então, esses modelinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, eles têm no 1, 2 e 3. São num valor de 20 reais, pessoal. Ó, vê que legal o conjunto, né? 20 reais. E eles são franelados, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Como abrir um amigão aí pra mostrar, amiga? Eles são franelados. Uma amiga que vai mostrar pra ajudar, mostrar pra vocês melhor, né? Que vocês sempre pedem pra mim. Vê que legal. Ó, é franeladozinho. Deixa eu ver se eu consigo focar, pra vocês verem. Franeladozinho, ó. Aí, ele vem com o capuz, assim, né? Que é difícil também encontrar, às vezes, com o capuz. Vê como tá bonito. Tem várias cores, várias estampas. E eles têm também esses aqui, pessoal. Que eles não têm capuz, né? É gola redonda, né? Aí, tem o bolsinho, esse daqui, ó. O outro não tem bolsinho. Não sei se vocês perceberam. E esse daqui já tem o bolsinho, ó. Esse daqui tá no valor de 30 reais, pessoal. Vê só. 30 reais. Aí, no caso, esse aqui sai... Tem o tamanho 4, 6 e 8, tá bom? São a numeração desses modelos aqui. Ele não tem 1, 2 e 3. São 4, 6 e 8. Ela vai mostrar aqui pra vocês verem. Olha que lindo esse daqui. Olha, esse aqui, ele tem uma malha mais grossinha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Eles são mais grossinhos. O canelado dele é mais grossinho, tá bom? Vê como é linda a calça. Tem o bolsinho, né? Olha o pezinho, né? Bem trabalhado, bem costuradinho, pessoal. É bem bonito mesmo. Tem várias cores, né, amiga? Várias cores. Várias cores. E essa cor tá perfeita. Ó, todos esses daqui são dele, viu? Vê só que legal. Todos esses aqui são dele. Tem com estampa e tem com número, né, amiga? Com nome, né? Tá bem lindo, né? Pra quem tava procurando agora roupa de inverno infantil, trouxe, hein, pra vocês. Com um precinho muito legal. E tem também esses casaquinhos aqui, ó. No valor de 15 reais, ó. São todos tranelados, viu, pessoal? Os casaquinhos são que tamanho, amiga? Não, mas esse tamanho... Ela vai sair bem... Tamanho único no momento. Esse tamanho único veste que tamanho? Veste 3 anos. Até 3 anos, né? 3 anos. Aí ela disse que não vai ter PMG, tá bom? Mas no momento, ela disse que só tem esse tamanho único que veste mais ou menos uns 3 anos de idade, tá bom, pessoal? São muito legal mesmo a mercadoria dela. Eu super gostei. Eu espero que vocês também tenham gostado, né? Uma super dica. Ela envia excursão, tá bom? A partir de 10 peças. 10 peças, né, amiga? 10 peças ela já tá enviando pra vocês. Então é super legal, né, a quantidade de peças, né? Porque tem gente que pede até mais. Ela só não envia correio, tá? Então, somente excursão mesmo, saindo aqui de Caruaru. Aí vocês veem uma excursão que vá pra cidade de vocês que ela vai enviar, tá? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!